É, tem várias maneiras de você fazer um cheesecake. Tem várias pessoas inventando outros processos de cheesecake. Mas o cheesecake, ele tem um processo que ele que é já antigo, que realmente leva os ingredientes necessários, que é o quê? Vou passar pra vocês agora. Lógico, o creme de cheese, certo? Manteiga sem sal, calma, tá todo mundo agoniado, tenho certeza aí. Eu vou passar a quantidade. Eu só estou falando aqui o que ele vai levar. Cheesecake, manteiga, tem que ser sem sal. Se você pegar manteiga com sal, você vai estragar o seu recheio, certo? Manteiga sem sal. Açúcar, glaçúcar, não é açúcar refinado. É o glaçúcar, aquele que a gente trabalha pra fazer o mármore, certo? Glaçúcar, o nome. Muito comum. Glaçúcar de confeiteiro. É. Açúcar de confeiteiro, só que esse não tem amido, né? É o glaçúcar da união, certo? Em qualquer canto você encontra. Chocolate. Leite condensado. Leite condensado. E gelatina. Esse aqui é a nossa base, certo? O que é que a gente vai fazer? Agora. Sim, é como eu estava falando. Aí tem muita gente que faz assim. Ah, é muita coisa. Minha gente, isso aqui é o verdadeiro x-q. Agora tem gente que faz o que? Pega o creme x, colo, bate o chantilly, mistura os dois e pronto. Tá? Chantilly, creme x e faz como uma base de cheesecake. Tá certo ou tá errado? Não sou eu que tô aqui pra falar. Mas o verdadeiro, o tradicional mesmo, é com creme x, é com manteiga essencial, creme condensado e com chocolate. Tá bom?